Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um pré-jogo, antes de começar vou pedir para você deixar o seu gostei para ajudar, agora vamos para o vídeo. O técnico Rogério Seni comandou na tarde desta sexta, dia 9, no CT do Figueirense, o último treino do Leão antes de encarar o Havaí e encerrou a preparação do time para a partida. De um lado, a busca pelo título antecipado da Série B e do outro, a tentativa de dar um passo gigante na corrida pelo acesso à Série A do Brasileiro. Pela trigésima sexta rodada, Havaí e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 5h30 horário de Brasília, e às 4h30 horário de Fortaleza, na ressacada, com objetivos claros, onde apenas a vitória interessa aos dois clubes. Agora vou falar se haverá algum desfalque ou volta de jogadores. A expectativa é que Seni monte um time sem surpresas, mantendo a formação tradicional com os titulares habituais. O treinador terá todo o elenco à disposição. Único desfalque do jogo anterior contra o CSA, o lateral esquerdo Bruno Melo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está de volta. Agora vou falar da provável escalação do Fortaleza para essa partida. Seni terá o retorno de Bruno Melo na lateral esquerdo. O jogador estava suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo. O restante do time é o mesmo que enfrentou e empatou com o CSA, na Arena Castelão. O treinador Leonino foca no entrosamento do grupo para buscar o resultado positivo e ser campeão brasileiro da Série B com antecipação. Vamos ver duas possíveis escalações. A primeira vem com Marcelo Boeck no gol, na zaga Diego Jussani e Liger, os laterais Tinga e Bruno Melo, no meio campo com Dodô, Marlon e Felipe, no ataque com Ederson, Marcinho e Gustavo. Já a segunda vem com Nene Bonilha no lugar do Marlon e o próprio Marlon no lugar do Ederson. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu galera.